Oi, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui morta de cansar, tô ouvindo o correio agora, né? Porque a encomenda não chegou, tive que ir lá buscar. E eu recebi essa caixinha aqui e aí eu vim falar com vocês, né? Transmiti um fim da minha felicidade com vocês. Então, eu comentei nos vídeos aí que ano que vem eu vou casar em nome de Jesus, né, gente? Demorou, mas chegou. E eu falei isso, sabe? E algumas meninas me mandaram um presente, né? E hoje eu recebi esse presente aqui que veio da Ana Dina Teixeira Tavares, né? Vem lá de Fortaleza, Ceará. Ana Dina Teixeira Tavares. Ana, nem sei como te agradecer. Eu nem sei o que tem aqui dentro ainda. Mas mesmo que tivesse só uma cartinha, eu ia ficar muito, muito feliz. Porque é muito bom a gente ser amada por pessoas de tão longe, né? Lá de Fortaleza, Ceará. Pessoas tão longe que gostam da gente. E às vezes tem gente que mora do lado da gente e que não dá tanta importância, né? E eu tô muito feliz de receber essa caixinha. Vou abrir com todos vocês para fazer a festa, né? Ai, gente, quem quiser me mandar presente pro meu casamento, todos eu vou fazer um vídeo assim. Ele é o essezinho, tá? E o endereço tá na descrição do link. Eu vou deixar o endereço. Eu adoro pegar presente. Ai, não precisa ser muita coisa. Mas só se lembrar de mim, gente, eu fico muito feliz. Mas eu vou abrir com vocês, tá? Ana. Ela é Ana Dina Teixeira Tavares. Eu adicionei ela no meu Facebook, né? E eu espero que você veja o meu vídeo, tá? Eu vou tentar te achar lá, porque 5 mil amigos é uma coisa de doido, né, gente? Mas eu vou tentar te achar lá pra mandar pra você o vídeo também, tá? Eu tô muito feliz. É Ana Dina Teixeira Tavares, de Fortaleza, Ceará. Nossa, gente, eu fico tão feliz. Gente, de tão longe, né, lembrar de mim, mandar um presentinho de casamento. É ano que vem. Eu não marquei a data ainda não, mas é ano que vem. Nós estamos esperando passar as festas. Pra gente ver o que a gente pode fazer, né? Não pode se esmarrar possível, gente. Vamos lá, vamos abrir aqui a caixinha da Ana. Ai, Ana, fiquei muito feliz, Ana. Muito obrigada por pensar em mim. Nossa, teu trabalho. Gente, é pra minha casa. Olha aqui, gente. Eu tenho certeza que foi ela que bordou. Olha, gente, que jogo mais lindo. Ai, meu Deus, que mimoso. Ai, eu amo toalha de mesa. Ai, eu adoro toalha de mesa. Deixa eu botar essa caixinha pra cá. Gente, olha que coisa linda. Ai, minha casa vai ficar... Gente, eu amo toalha de mesa. Olha. Olha. Que coisa mais linda. Tenho certeza que foi ela que bordou. Olha, gente. Ai, que lindo. Olha. Deixa eu mostrar o bordado. Estão vendo? Olha, gente. É tudo bordado, olha. Olha. Olha que toalha linda. Olha que toalha linda. Ana, eu tenho duas mesas de seis cadeiras. Uma na sala. Duas mesas de seis cadeiras. Eu tenho uma na sala e essa aqui na cozinha. Essa aqui eu vou usar na sala, porque tem uns paninhos que aí eu boto no rec. Olha que coisa linda os paninhos. Tudo bordado, gente. Ai, Ana, foi você que bordou. Sou doida pra aprender a bordar esses bordados aqui na máquina. Olha que lindo. Ana, muito obrigada por tanto carinho. Eu tô muito feliz com o meu jogo de sala. Muito lindo. Olha que lindo os paninhos. Olha que fofos. Gente, muito obrigada, Ana. Eu tô muito, muito feliz. Vai ser a primeira peça quando eu arrumar minha casa nova. Se Deus quiser, eu vou estar na casa nova, eu vou casar. Muito obrigada pelo presente de casamento, tá? Olha, se alguém quiser me presentear, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, tá? Eu vou amar fazer um vídeo pra cada pessoa. Amei, gente. Muito obrigada, tá, Ana? Um beijo no seu coração. Não tenho nem palavras pra agradecer. Beijo a todos do YouTube.